Galera, olha só, hoje eu estou aqui para testar os TikToks mais virais do Adopt Me Exatamente, pessoal, hoje aqui no Adopt Me eu estarei testando com vocês os TikToks mais virais aqui do Adopt Me, né pessoal? Na verdade, não só os TikToks mais virais, como os TikToks hacks, exatamente pessoal, TikToks hacks aqui do Adopt Me Hacks que eu falo é de hackers, entendeu pessoal? Os hackers, né? No caso, os TikToks mais virais e também mais legais, né? Mais legais, porque são hacks, né pessoal? TikTok hacks, pessoal, e a gente vai ver se eles realmente funcionam aqui no Adopt Me, pessoal Mas, é sério, gente, eu estou muito ansioso para começar a testar isso, porque se funcionar esses TikToks hacks, eu vou ficar muito, muito, muito feliz mesmo Eu vou ficar muito feliz mesmo, pessoal, se funcionar realmente esses TikToks hacks aqui no Adopt Me, né pessoal? Eu espero que sim, né? Mas olha só, gente, logo aqui no começo de tudo, antes de qualquer coisa, eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês Que é o desafio dos 5 segundinhos, que vocês tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Em apenas 5 segundinhos, exatamente, pessoal, apenas 5 segundinhos, pessoal Quem conseguir, é só comentar aí nos comentários a palavra eu conseguir Que quem realmente conseguir, vai estar ganhando um super coração no comentário Exatamente, pessoal, quem realmente conseguir completar esse mega desafio, vai estar ganhando um super coração no comentário É isso aí, gente, então vamos para o desafio, valendo Um Dois Três Quatro E cinco Acabou E aí, vocês conseguiram? Comentem aí se vocês conseguiram, que eu estou muito ansioso para saber Se vocês realmente conseguiram completar esse super desafio dos 5 segundinhos É isso aí, pessoal, é isso aí Comentem aí que eu estou muito ansioso, gente Agora, vamos lá para o centro para a gente estar começando a testar esses tiktoks hacks E ver se realmente funcionam aqui no Adopt Me, né, pessoal Eu vi que tem para poder ganhar pet lendário, né, gente Eu vi que tem vários assim, né, pessoal Tem vários Tem também, gente, para poder realmente virar um pet aqui no Adopt Me Tem várias coisas, pessoal Tem várias e várias coisas mesmo, gente Então, é sério, gente É incrível, incrível, né Então deixa eu estar vindo aqui para o centro E também tem de bugs, né, pessoal No caso, glitz Que a gente pode estar fazendo aqui nesse jogo E se você, é verdade, pessoal E se você aí de casa tem vontade de estar jogando Adopt Me comigo Saiba que agora vocês realmente podem estar jogando Adopt Me comigo Sim, pessoal Agora vocês realmente vão poder estar jogando Adopt Me comigo E para isso é muito simples Porque só precisa de fazer apenas três coisinhas No caso é Me seguir no meu Instagram Que está aparecendo para vocês na tela nesse exato momento Passar na última publicação que eu publiquei lá no meu Instagram Curtir e comentar o que vocês acharam da publicação É simplesmente isso, pessoal Simplesmente e somente me seguir no Instagram Passar na última publicação que eu publiquei lá Curtir e comentar o que acharam dela, beleza? Então eu conto com o apoio de todos vocês, né Porque eu estou me programando para estar podendo abrir um servidor Para estar chamando vocês para jogar E para jogar comigo precisa de fazer essas três coisinhas, certo? Então é isso Agora vamos começar aqui com os TikToks hacks aqui do Adopt Me, pessoal Primeiramente, né, pessoal Primeiro, primeiro, primeiro TikTok que a gente tem aqui para a gente ver É esse aqui É bem bugadinho esse daqui Mas falaram já que funciona, né Primeiramente a gente tem que fazer o que, pessoal? A gente tem que vir aqui, ó A gente tem que entrar lá na escola, né Ah, é verdade, pessoal Eu não posso estar colocando os TikToks aparecendo aqui para vocês, né Os TikToks Porque eles vão estar dando direitos autorais Mas eu vou fazer 100% igual E vocês fazem aí no Adopt Me de vocês também depois Para ver se funciona, beleza, pessoal? É isso Beleza, o primeiro é o seguinte, né A gente vem aqui, ó Não onde eu estou aqui na escola Certo? A gente tem que passar para o lado oposto da escola Ou seja, para o lado de fora da escola A gente pode pegar um carrinho normal E qualquer pet seu aí que voe ou monte, né, pessoal? Qualquer pet que seja montável ou que voe já serve, tá bom? A gente vai tentar atravessar essa escola para o outro lado, né? Deixa eu tentar passar por aqui, ó Deixa eu ver Olha, é bem complicadinho Mas dá certo, pessoal Mas dá certo, né? Deixa eu ver aqui, ó Esse primeiro TikTok hack é bem complicadinho Vamos ver se a gente consegue, peraí, passar para cá Vai, 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 vai É, é bem difícil, pessoal É realmente bem difícil mesmo fazer esse TikTok aqui Deixa eu ver se é aqui na última sala que eu consigo Deixa eu ver aqui Vai Boa, vai Boa Aqui, montar Ui, quase que eu caio Quase que eu caio Tá certo, agora eu desço aqui do pet, vai Fala que eu não vou cair Beleza Tá, agora é hora de parkour Agora é hora de parkour, Mad Ok, tá, pessoal Depois Eu não acredito Eu não acredito Que que é isso? Que que é isso? Eu não acredito nisso, pessoal Eu não acredito nisso Eu caí, eu caí Mas tudo bem Pelo menos ali dá para a gente passar Vou tentar pegar com o pet que voa Peraí, deixa eu ver aqui Se tiver com o pet que voa Aqui, o pinguim Perfeito Agora a gente pega aqui o carrinho de bebê E vira para cá E boa Agora a gente vai para cá assim, ó Vai Beleza, voar Pronto, perfeito Agora assim eu consegui entrar na escola Finalmente Finalmente eu consegui entrar na escola Certo A gente desce aqui Ah Que que foi aquilo? Vocês viram aquilo? Deu um bugzinho, hein Tá Mas vocês vão fazer o que? Vão pegar esse petzinho aqui, ó Certo E vão pegar o pet unicórnio O pessoal tem que ser unicórnio, tá bom O pessoal tem que ser unicórnio A gente pega aqui o pet unicórnio E coloca ele aqui Nesse carrinho que a gente tem aqui Tá vendo, pessoal Nesse carrinho aqui de nuvem Que a gente tem aqui Beleza Feito isso Colocando no carrinho de nuvem A gente vem aqui e clica É, é, é Isso aqui eu tenho problema Eu não consigo voar no meu pet Ah, eu não tenho esse pet voável Ai, gente Se vocês estiverem aí Cliquem que vai dar certo Deixa eu tentar fazer assim, ó Peraí aqui, ó Voar Beleza, tá Olha Ah, não Ah, não funcionou, pessoal Eu acho que teria que ser um unicórnio Ou montável Acho que eu tenho um cavalinho aqui Que é montável Ai, gente Eu não tenho um pet montável assim Eu precisava de um pet montável Que não voe Eu acho que esse aqui vai dar certo Eu acho que esse com esse aqui Dá certo também, pessoal Mas é pra dar certo Opa, deu certo Boa Olha só isso aqui, pessoal Olha só isso aqui O pet, ele ganha barba Meio que isso O pet fica velhinho Olha só Ele fica barbudo, pessoal E a gente fica também com uma coleira De arco-íris Olha que engraçado que fica, pessoal É, realmente esse TikTok hack aqui Funcionou Funcionou 100% Muito bom, muito bom Esse aqui eu gostei, pessoal Esse daqui eu gostei bastante Que ele funcionou Olha só Ele ficou com a barbinha E pra onde a gente anda Ele anda com, olha só Ele anda com arco-íris Pra onde que a gente vai? Sim Esse aqui era o intuito Desse TikTok, né, pessoal Desse hack do TikTok aqui, ó Que ele ganha barbinha, pessoal Muito legal, né Beleza, tá Eu não sei se é necessário Estar aqui na escola Mas pelo menos o TikTok Ele vem pra cá E eu quis fazer 100% parecido, né Vai que não dava certo fora Então, certo Agora o próximo É um tanto quanto simples Pra falar a verdade pra vocês É, ele é um pouquinho simples Olha só A gente simplesmente vai aqui, ó Vem aqui no nosso pet Pra quem não sabe, né Esse aqui Eu confesso pra vocês Que eu já sabia Mas tem muita gente que não sabe Muita gente que tem vontade, tipo De tirar o nome do pet, né E vem sempre aqui, tipo Coloca um ponto Alguma coisa assim Pra não aparecer o nome do pet Mas sempre aparece, né Pessoal, sempre aparece E pra poder tirar o nome do pet, né Nesse TikTok hack Ele mostra que a gente tem que fazer assim, ó Se tiver aqui Vestir-se Beleza E agora a gente coloca aqui, ó É A E se você estiver no teclado do PC É melhor, né Ctrl J Beleza E aí você vai dar um A Certo, pessoal Ou você estiver no celular Você clica na linha de baixo Beleza Olha só Beleza Vocês dão salvar aqui, ó E olha o nick da abelha Cadê? Cadê? Não tem nada A abelha não tem mais nome Viu, pessoal? É assim que se tira o nick Olha só, tem um inscrito aqui, ó Deixa eu mandar um salve pra ele aqui, ó Salve Salve, salve, amigão Boa Mandei um salve aqui pra ele E, pessoal Agora vamos para mais um TikTok E esse daqui Esse aqui foi o mais fera de todos que eu achei Que esse aqui serve pra você enganar seus amigos E também é De verdade Realmente você Vira um pet Aqui no Adopt Me É isso que vocês ouviram, pessoal Você consegue realmente virar Um pet aqui no Adopt Me Usando esse TikTok E pra isso Não É um dos mais simples também Mas que muita gente não sabia disso daqui Olha só Vou pegar aqui o Furea Vernal Certo E vou entrar aqui Beleza A pessoa a gente entra aqui, ó Beleza A gente vem aqui, ó E senta aqui, ó Beleza Assim que a gente sentar nesse sofá Nós vamos gerar uns pets Olha só A gente vai virar pro nosso pet Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Um, dois, três e fui Olha isso aqui Ah Com o Furea Peraí aqui, ó Olha isso aqui Olha isso aqui, pessoal Olha isso aqui Vocês estão vendo o Furea Vernal se mexer? É que ele é um pet mais complicado Deixa eu pegar aqui o pinguim Boa Gente, olha o pinguim Olha o pinguim Estão vendo isso? Ó Pera, aqui deu bem um pouco de bug Aqui, ó Certo Ok E olha só Ah, a gente tá bugando Era pra tá dando certo Deixa eu tentar Deixa o pinguim paradinho aqui, ó Beleza Ficou paradinho Certo Agora olha aqui Eu tenho que tirar E colocar o pinguim, não é? Deixa eu ver aqui A não ser que eles tenham tirado isso Não é possível, pessoal Ah, não é possível Tá Mas ainda bem que são de duas formas Às vezes dá certo e às vezes não Esse bug, pessoal Às vezes dá certo e às vezes não Mas é assim Aí vocês só apertarem pra vocês andarem Que o pet de vocês vai sair andando Eu acho que no celular funciona bem melhor E caso vocês queiram enganar seus amigos também Fingindo virar um pet Esse tiktok hack aqui que eu tinha visto também É muito legal, olha só Vocês pegam o pet de vocês Peguem aqui, ó É, alguma coisa que vocês têm pra poder voar Qualquer negócio que vocês conseguem voar E olha esse aqui Olha esse aqui, pessoal Tá vendo nosso pet? Ele sai andando E a galera vai achar que o pet está andando pela cidade sozinho Vocês ficam aqui, ó É, apertando pra voar e parando Olha nosso pet Ele fica andando sozinho Bem dizer Pela cidade Tá vendo lá embaixo, pessoal? Olha aqui lá embaixo Olha lá embaixo, ó Olha o pet lá embaixo, meu forever now Ele fica andando pela cidade sozinho E aí você pode trollar seu amigo Falando que você virou esse pet, né? Ele fala Ah, então duvido Aí você fala Então tá bom, vou ali no carro, ó Aí você chega e o teu pet assim, ó E vem aqui no carro Viram, gente? Realmente funciona isso daqui A gente achei muito legal Esse tiktok hack Realmente funcionou Realmente funciona, né? Pessoal, olha só O pet fica lá embaixo passeando sozinho E assustando a galera Ainda mais se você comprar uma poção de De crescimento pro seu pet Fica melhor ainda Mas, pessoal Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos que assistiram desse vídeo Até esse exato momento, gente Um forte abraço a todos vocês, né? Todos os tiktoks hacks funcionaram Isso foi muito bom Então valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau